Olá, Cláudio, coordenador de Vigilância Ambiental do município de Salinas. Hoje estamos no Canil Municipal, realizando a parte prática do curso contra a febre amagulosa. Com o apoio da Secretaria de Saúde, hoje a Vigilância Ambiental finaliza o ciclo de capacitação e manejo ambiental no controle de animais que possam transmitir doenças e animais peçonhentos. Dos animais peçonhentos, abordamos o manejo de cobras e escorpiões. Dos transmissores de vírus, falamos sobre os morcegos, o principal transmissor do vírus da raiva, e a bactéria da febre amagulosa. No caso da febre amagulosa, foi realizada uma abordagem maior, devido ao aumento de casos suspeitos da doença em Minas Gerais. O objetivo desse trabalho é realizar o monitoramento, coletar esses animais e enviar para a FUNED para análise, verificar se possui a bactéria e traçar a estratégia de controle. Os agentes de combate às endemias e os agentes comunitários de saúde, para que todos possam orientar a nossa população. Afim de monitorar não só a presença da bactéria circulante de febre amagulosa nos cães, estamos realizando o trabalho nos equines no município. Mais uma vez, a gestão avança na qualidade de serviço prestado à saúde da nossa população. Tchau! 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 Tchau!